Muita gente pergunta qual que é o melhor modelo de negócio para uma startup. Será que eu devo fazer o freemium? Será que eu devo fazer o modelo de marketplace que eu cobro um percentual sobre a venda? Será que eu devo fazer algum outro tipo de coisa? E eu vou dar uma resposta para você aqui agora, mas deixa eu falar um pouquinho do que eu estava discutindo agora com o meu grupo de mentoria em grupo. Grupo de mentoria em grupo, ó, que coisa brilhante. Em que eu trabalho as startups dessas pessoas. O que a gente estava discutindo era justamente vários tipos de modelos de negócio para cada uma dessas empresas. Cada negócio é muito diferente dos outros. Tinha uma startup que a gente estava conversando agora, que eles têm três tipos diferentes de segmentos de clientes. Então, imagina só, cada tipo de segmento de cliente vai ter uma demanda diferente, vai ter uma oferta diferente para cada um deles. Porque um tipo de pessoa tem uma dor, tem um problema que pode até ser semelhante com o outro, mas é sutilmente diferente. Então, quando a gente ataca um problema diferente, a gente tem uma proposta de valor diferente. E isso pode viabilizar um modelo de negócio novo para aquele tipo de pessoa. Então, a forma com que a gente cobra o nosso serviço, o nosso produto, o nosso, seja lá o que for que a gente esteja comercializando através da nossa empresa, do nosso startup, que a gente está buscando a validação, vai ser diferente de uma coisa para a outra. Então, assim, as pessoas perguntam, o meu modelo de negócio é o melhor? É melhor eu fazer isso? É melhor eu fazer aquilo? Qual a resposta certa para essa pergunta? Qual é a única resposta que resolve todos os problemas? Não tem. Não tem uma resposta que resolva tudo. Isso muita gente vai ouvir aqui e vai dizer, pô, isso é óbvio. Isso é óbvio mesmo. Você não tem uma resposta para tudo. Cada modelo, cada negócio é diferente dos outros. E só tem uma forma de você ter certeza absoluta que esse modelo de negócio é melhor do que esse modelo de negócio. E que forma é essa? É você validando, você colocando em prática, colocando aquele formato de venda, seja freemium, seja marketplace, seja cobrando um percentual do comprador, um percentual do vendedor, não importa qual seja o modelo que você vai ter de receita da sua empresa, qual que você está viabilizando isso, que você está pensando isso, você tem que colocar em prática e tem que ver se a pessoa paga de fato. Então, a única forma de você medir se a pessoa vai aderir àquele modelo de negócio é você colocando o modelo de negócio para funcionar. Então, lógico que quando você tem uma pessoa que conhece melhor o mercado, que já teve negócios semelhantes, que conhece a fundo aquela problemática, aquele tipo de cliente, ele vai trazer insights melhores e mais balizados para você. Mas isso não é verdade absoluta. Verdade absoluta é validação. E validação é você criar um MVP, você colocar esse MVP na mão dos usuários e de fato verificar se aquele problema que você já tinha anteriormente identificado daquele segmento de cliente, você resolve através do seu MVP, do seu protótipo, do seu produto que você está entregando. E aí você atinge o que a gente chama de Product Market Fit, ou seja, o seu produto tem adesão no mercado, porque o mercado tem uma dor, tem um problema que o seu produto resolve. Então, quando você tem uma grande dor, um grande problema, e você tem um produto que resolve esse problema, que tem fit com o mercado, ou seja, tem Product Market Fit, você cresce, você avança. E aí você valida se aquele modelo de negócio que você idealizou funciona ou não. Então, muita gente pergunta e pode perguntar aqui embaixo, deixa uma mensagem aqui nesse vídeo, se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo Face, escreve aqui qual é a sua pergunta específica a respeito de modelo de negócio. Ou então, se você está ouvindo pelo podcast, fala um pouquinho aí nos reviews. Mas assim, muita gente pergunta e deixa muita mensagem no próprio canal do YouTube perguntando, Gerson, é melhor esse modelo de negócio qual é o seu melhor que aquele outro modelo de negócio? E a resposta certa é, eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho como saber, porque eu não conheço o seu mercado. Eu não estou no seu mercado para ter embasamento em dados, em validações, em testes, para saber se essa hipótese é melhor do que a outra. Você só tem como saber se você testar. E aí, essa é a verdade universal. É que você vai ter certeza quando você colocar em prática e você medir os resultados. É assim que a gente faz. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, super curtinho, bem direto ao ponto. Deixa um comentário aqui. Se inscreve no canal, se você está ouvindo pelo podcast. Se inscreve no podcast, deixa um vídeo no podcast. O podcast tem dois episódios por dia. Então, tem esse aqui que é mais curtinho, que a gente pega o áudio do YouTube, o áudio do Face e leva para o podcast. Também tem um episódio extra no podcast. De segunda a domingo, dois episódios no podcast. De segunda a domingo, um videozinho aqui no Facebook e no YouTube. Beleza? Um abraço. Bota para quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!